O BNDES anunciou medidas que facilitam crédito para empresas de saúde, como hospitais e laboratórios privados. O banco também vai flexibilizar o pagamento das dívidas de estados e municípios até o fim do ano. O pacote traz cinco medidas que complementam as tomadas desde o início da pandemia. Uma das mais esperadas é o crédito direto emergencial de R$ 2 bilhões para empresas da área da saúde. Hospitais e laboratórios privados com faturamento de mais de R$ 300 milhões por ano. Já a ajuda a estados e municípios vai ser de duas maneiras. Com a suspensão até o final do ano de pagamentos de empréstimos adquiridos. E com a liberação mais rápida de crédito já solicitado pelas unidades da federação. Com essas medidas, os estados e 44 municípios vão ter em mãos mais de R$ 3 bilhões e R$ 900 milhões. Desde março, o BNDES já destinou R$ 138 bilhões em linhas de crédito para diminuir o impacto financeiro da pandemia. Como o plano de suporte ao emprego PESE, que inicialmente previa R$ 40 bilhões para ajudar as empresas com a folha de pagamento. Mas como existia a possibilidade de evitar demissões de empregados, se tornou pouco atrativa para os empresários. O plano está sendo rediscutido a nível de congresso, então o plano deve ser flexibilizado, ampliando o rol de empresas disponíveis, flexibilizando a questão de manutenção de emprego. Então com essas alterações, com essas remodelagens, a gente espera que o plano tenha uma adesão muito maior e o parte desse orçamento seja utilizada. Os senadores tentam tornar o projeto mais atrativo para os empresários e estender o incentivo até o final de 2021. Hoje já são quase 10 milhões de pessoas que tiveram seus empregos mantidos através dessa medida provisória. Nós teremos em torno de mais de R$ 70 a R$ 80 bilhões, considerando que o que foi aprovado na Câmara foi até 2021.